E o CBN São Paulo segue a sua série de entrevistas sobre as eleições 2012. Você já sabe em quem você vai votar neste ano? Temos uma eleição municipal por aí e é importante que você já conheça quem são os personagens da eleição deste ano. E é por isso que o CBN São Paulo segue a sua série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje, o nosso entrevistado tem 37 anos. Nasceu em Itanabi, interior paulista. É deputado federal licenciado pelo DEM, secretário de Estado de Desenvolvimento Social, advogado, corretor de imóveis e empresário. Na gestão pública, desde muito jovem, já passou por vários cargos, participou, inclusive, de várias gestões da Prefeitura de São Paulo. Participou da gestão Kassab, à frente da Secretaria Municipal de Modernização, entre 2008 e 2010. Participou das gestões também de Celso Pita e Paulo Maluf, entre 1995 e 1997. E na última pesquisa, a data-folha sobre intenções de voto, seu nome não chegou a ser citado nessa última pesquisa. O nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato do DEM, Rodrigo Garcia. Olá, Rodrigo, secretário, bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Bom, em novembro do ano passado, o senhor disse, numa entrevista, que ficaria muito feliz se José Serra aparecesse como candidato, se apresentasse como candidato à Prefeitura de São Paulo e que o senhor e o seu partido, o DEM, certamente ficariam do lado dele. O senhor já decidiu? Vai ficar realmente do lado de José Serra, do PSDB? Olha, eu cumprimento a decisão do ex-governador José Serra de ser candidato a prefeito de São Paulo. Acho que o Serra é um grande político, foi um grande prefeito em São Paulo, um grande governador, um quadro que só qualifica a eleição municipal e dá uma alternativa concreta ao eleitor de São Paulo. Dentro do meu partido, do Democratas, nós nos reunimos no início agora de fevereiro e decidimos lançar o meu nome como um pré-candidato a prefeito de São Paulo. Uma pré-candidatura como essa não pode ser fruto de uma decisão pessoal. Eu sempre fui um homem de partido, Fabíola. Desde os meus 18 anos, eu sou filiado ao mesmo partido, ao partido da Frente Liberal, agora Democratas, e acredito muito no partido, nas ideias que o partido defende. E entendi por bem, nesse mês de fevereiro, aceitar o convite que me foi feito pela direção nacional, estadual e municipal, de maneira consensual, para que eu pudesse colocar o meu nome à disposição do eleitor de São Paulo. Depois dessa nossa decisão, veio a decisão do PSDB de colocar a candidatura do José Serra, que eu respeito, e agora nós temos três meses até a convenção para avaliar se os partidos podem caminhar juntos no primeiro turno ou se o ideal é nós buscarmos uma aliança no segundo turno. É importante frisar que o PSDB, o Democratas e alguns outros partidos são partidos de oposição ao governo do PT e ao governo federal. Portanto, qualquer coligação que vise buscar a vitória em São Paulo, evitando a volta do PT à administração da cidade, ela é bem vista pelo meu partido. Mas é uma decisão que vai se dar de maneira definitiva apenas no mês de junho nas convenções. Bom, então o senhor não nega que há, nesse momento, uma negociação com o PSDB e que há a possibilidade, inclusive, nas próximas semanas, de o DEM fechar um acordo, fechar uma aliança com o PSDB? Olha, o PSDB vai ainda resolver o seu candidato no próximo fim de semana, com as prévias que estão marcadas. Depois dessa decisão, vem um longo processo de negociação, de avaliação para propostas para a cidade, de avaliação daquilo que é mais adequado para os próximos quatro anos como prefeito de São Paulo. Então, eu espero aguardar esse processo sem dizer que nós respeitamos a candidatura do José Serra, a candidatura do PSDB. Eu estou no governo Geraldo Alckmin, me licenciei de Brasília para ser secretário de Desenvolvimento Social. Portanto, não existe uma afinidade histórica entre os dois partidos. Se essa coligação vai se dar no primeiro ou no segundo turno, nós vamos decidir isso apenas em junho. O que precisa para o DEM aceitar essa parceria? O que o PSDB precisa oferecer ao DEM para que o DEM feche com o PSDB? O PSDB primeiro precisa escolher o seu candidato. Depois de escolher o seu candidato, desenhar uma proposta para a cidade de São Paulo que vem de encontro aquilo que o Democratas acredita. Eu participei das gestões aqui da cidade de São Paulo, estou no meu quarto mandato como deputado, me sinto preparado para disputar as eleições, me sinto preparado para se vencer, ser prefeito de São Paulo, conheço a cidade, vivo aqui desde a minha adolescência e quero contribuir com essa discussão política, com a eleição e principalmente com a futura gestão da cidade. Alguns nos bastidores, já rola também que o senhor poderia ser o vice na chapa de Gabriel Chalita. O senhor pensa nisso? Isso é muita especulação. Durante o período pré-eleitoral, o que não falta é especulação, é articulação, dizendo esse ou aquele posição. Eu defendo, como sempre defendi, que o partido tenha candidatura própria eu acho que partido que não disputa eleição não tem torcida, portanto é fundamental a disputa eleitoral, onde você expõe as suas ideias, onde você fala para a população aquilo que você acredita. Em essa candidatura não sendo viável, eu defendo de maneira clara uma coligação com o PSTB, que é o nosso aliado histórico, é o aliado que eu acredito hoje mais próximo das ideias do Democratas. Nós governamos juntos o Brasil com Fernando Henrique e Marco Maciel. As grandes transformações do Brasil no governo Fernando Henrique se deram pelo apoio desses dois grandes partidos. Portanto, vamos aguardar o mês de junho para que a gente tome a nossa decisão. Mas não lhe agrada a ideia de ser vice do Chalita? Me agrada a ideia de contribuir com a cidade de São Paulo, disputando ou não a eleição, fazendo com que o eleitor preste atenção em quem vai escolher e na proposta de campanha. Bom, já que o senhor está firme com a ideia de ser o candidato do DEM, candidato do seu partido, quando vai deixar o cargo no governo do Estado? Olha, pela lei é apenas dia 6 de junho. Portanto, quatro meses antes, você tem que voltar ao seu cargo de origem, no meu caso, à Câmara dos Deputados, para poder disputar a eleição. Uma coincidência de calendário, inclusive. É no mês de junho que se realizam as convenções para a decisão final de candidatura. Então, a candidatura se confirmando, eu deixo o cargo no dia 6 de junho. Temos também a participação dos nossos colunistas aqui no CBN São Paulo. Está na linha agora José Luiz Portela. Olá, Portela, bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia aos ouvintes da CBN, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Portela. Como você sabe, saiu recentemente o índice Firjan de gestão fiscal, que é uma criação da Firjan muito importante, que revela como é que é a gestão, a excelência de gestão das contas públicas. São Paulo foi muito bem nos itens receita própria e gastos com o pessoal, obter de nota máxima, e não foi bem em investimentos e custo da dívida. Custo da dívida foi bem ruim, porque, inclusive, o ministro Malan negociou de uma maneira muito dura e a dívida negociada na base do IGPDI, mais 9% ao ano. Como que você faria para resolver os dois problemas? Aumentar a capacidade de investimentos e como que você negociaria essa questão da dívida de São Paulo para diminuir o custo? Olha, Portela, essa dívida da cidade de São Paulo com o governo federal foi renegociada no ano de 2000 e há bases leoninas para a cidade de São Paulo. Hoje nós pagamos praticamente um juro de agiota ao governo federal e são cerca de 220 milhões de reais por mês que a prefeitura paga ao governo federal que deixa de ser investido na cidade. Eu acredito que a gestão da cidade de São Paulo tem evoluído nos últimos anos. Um controle nos gastos públicos e uma melhor eficiência na arrecadação. A primeira coisa é deixar claro que, enfim, o Democratas não defende nenhum tipo de aumento de imposto na cidade de São Paulo. Nós temos que melhorar a eficiência da nossa gestão com o trabalho interno sem aumentar a carga tributária. Para isso precisa, sim, de uma renegociação dessa dívida com o governo federal. Quando ela foi feita, no ano de 2000, o cenário econômico era outro, portanto, ela não foi favorável à cidade de São Paulo. E hoje a cidade de São Paulo gasta 2,5, 2,6 bilhões por ano com o serviço dessa dívida, que está se tornando impagável. Os números que eu tive acesso mostram que, quando ela foi renegociada, ela era cerca de 10 bilhões de reais, a prefeitura pagou nesses 12 anos 16 bilhões de reais em juros e a dívida está em quase 50 bilhões. Então, é uma dívida impagável. Nós precisamos ter um diálogo concreto com o governo federal, propor uma renegociação para que a prefeitura ganhe novamente a sua capacidade de investimento. A cidade de São Paulo tem investido pouco nos últimos anos com o seu recurso próprio. Ela depende muito do governo do Estado para que os investimentos de grande porte sejam feitos na cidade e de alguns convênios com o governo federal. Então, eu defendo a renegociação da dívida da cidade e a melhoria permanente na eficiência da gestão. Só, Fabílio Rodrigues, mas exatamente como fazer isso? Porque exatamente, todo esse quadro que você falou é o que se conhece. Como aumentar o investimento e como renegociar a dívida? Até porque, geralmente, a fazenda, o Ministério da Fazenda, é muito duro nisso. Isso teria que mudar um contrato já feito. Olha, nós temos que viver num ambiente legal, regulatório, não queremos, enfim, quebra de contratos. Nós queremos que a gente mostre ao governo federal que hoje, essa dívida para São Paulo, ela não pode ser feita nas bases de um contrato de 12 anos atrás. Então, uma renegociação concreta. Por exemplo, nós podemos pedir ao governo federal que parte desses recursos que são pagos hoje para o serviço da dívida retornem para a cidade de São Paulo de forma de convênio em investimentos. O governo federal disse que quer ajudar a cidade de São Paulo, que quer ajudar o Estado através do metrô. Por que não pegar parte desses recursos que a prefeitura paga todos os meses? E olha que são mais de 220 milhões de reais. E devolver a cidade de forma de convênio para que a gente faça investimentos no metrô ou em transporte de alta capacidade. Então, é um diálogo concreto que deve ser feito com a fazenda do governo federal para que a gente melhore a capacidade de investimento da cidade. São Paulo investe pouco percentualmente. A prefeitura arrecada muito, mas tem uma máquina pesada para ser carregada. São quase 180 mil funcionários na ativa. Portanto, nós temos que lidar com essa realidade e melhorando a eficiência da gestão ao longo do tempo para que a cidade recupere a sua capacidade de investimento. Eu proporia isso ao governo federal, que ele devolva através de convênio, se não tudo, pelo menos parte daquilo que a cidade paga todos os meses para o serviço da dívida. Bom, participação dos nossos ouvintes aqui no CBN São Paulo. Muita gente mandando perguntas e a gente recebe muitas perguntas relacionadas à área de transporte. O senhor citou aí os investimentos do metrô. O senhor, inclusive, é a favor de investimentos da prefeitura no metrô de São Paulo? Dinheiro da prefeitura no metrô de São Paulo? Sem dúvida, Fabíola. O metrô praticamente passa só dentro da cidade de São Paulo. Agora que terá uma expansão para o Taboão da Serra. Então, nós temos que ter investimento, sim, da prefeitura. Agora, o investimento do metrô é de longo prazo. Nós teremos o resultado disso em 10, 15, 20 anos. A prefeitura tem que fazer de tudo um pouco. Investir no metrô, que eu defendo. Investir em transporte público de qualidade. Portanto, os corredores de ônibus são fundamentais para a cidade de São Paulo. Corredores verdadeiros que tenham faixas seccionadas, que tenham local de ultrapassagem. A gente tem que também criar um grande investimento nos grandes cruzamentos da cidade de São Paulo. Um dos grandes gargalos que nós temos é cruzamento. Investir em semáforos inteligentes. Os semáforos de São Paulo são burros. Eles não são sincronizados. E nós temos um problema grande de depredação e vandalismo nesses semáforos. Ou seja, a questão do trânsito, primeiro que não tem solução mágica em Mirabolante. Tem um conjunto de ações que a prefeitura deve realizar em parceria com o governo do estado para poder achar a solução pontual. Agora, temos que saber que nós vivemos em uma cidade de 11 milhões e 200 mil habitantes com 7 milhões de carros. Eu não conheço cidade no mundo com a quantidade de carros que tem em São Paulo. Então, nenhuma solução vai ser dada do dia para a noite. É um conjunto de esforço que vai ao longo do tempo mostrar à cidade de São Paulo que é melhor negócio para o cidadão usar o transporte público, que tem que ser de qualidade, tem que ter de fácil acesso, do que usar o seu carro. Agora, o senhor participou das últimas três gestões da prefeitura de São Paulo. Qual é a análise que o senhor faz, por exemplo, da gestão que estamos agora, da gestão Kassab? Olha, eu fui secretário do prefeito Kassab durante um longo período. Acho que a gestão do Serra em 2005 para cá, com a continuidade dada pelo Kassab, foi uma gestão que transformou a prefeitura, novos métodos de gestão foram colocados. A eficiência hoje da prefeitura é muito maior. Agora, a gente sente que tem um longo caminho pela frente. A prefeitura desce a desejar em alguns serviços públicos e é fundamental que o próximo prefeito tenha clareza de que o esforço permanente para a prefeitura atender a demanda da sociedade tem que ser feito para que a gente consiga ter uma cidade mais equilibrada, mais harmoniosa. E como dá uma nota para a prefeitura Kassab, ele se dá nota 10. O senhor concorda com 10? Eu acho que é uma gestão que desde o Serra e agora com o Kassab está aprovada pela cidade. Eu daria nota 5. Participei dela, sei das grandes transformações que ela propôs para a cidade, mas sei que a população hoje tem avaliações pontuais em relação, por exemplo, a coleta de lixo, a varrição. Na minha opinião, a cidade está escura, deveria ter um investimento forte na Ilume para que a gente pudesse ter uma melhor iluminação na cidade. Enfim, são vários serviços pontuais que eu melhoraria na cidade de São Paulo como prefeito. O senhor também participou das gestões Pita e Maluf, né? Qual foi o melhor prefeito para o senhor na cidade de São Paulo na história? Olha, eu participei da gestão do Pita como cef de gabinete do secretário Kassab. Da gestão do Maluf eu não participei. Eu acho que um dos grandes prefeitos que são reconhecidos hoje pela história de São Paulo é o Mário Covas e o Olavo Setubo, que promoveram grandes transformações. Bom, Juca Kifuri também está conosco. Juca, tem a sua pergunta. Bom dia, Juca. Bom dia, Fabiola. Bom dia, candidato Rodrigo Garcia. Bom dia, Juca. A pergunta é simples. Quando o senhor foi presidente da Assembleia Legislativa, lançou a ideia do anexo para aumentar a capacidade da Assembleia. Foi orçado em 10 milhões de reais à época e para ser entregue ainda na sua gestão de dois anos. O anexo não foi entregue na sua gestão e ao cabo da sua gestão já estava em 29 milhões o custo do anexo, o que acabou virando uma denúncia do Ministério Público Estadual. Não chega a ser um bom exemplo para quem queira administrar a cidade de São Paulo, não é, candidato? Olha, Juca. A minha gestão na presidência da Assembleia Legislativa foi a gestão que mais economizou recursos públicos. Para você ter uma ideia, no primeiro ano de gestão eu devolvi aos cofres públicos mais de 30 milhões e no segundo ano de gestão mais de 50 milhões. Então, na história da Assembleia Legislativa, ela nunca custou tão pouco ao contribuinte quanto na minha gestão. Quando nós assumimos, todos os partidos políticos demandaram a ampliação das instalações da Assembleia. Nós, para isso, contratamos uma empresa pública, a CPOS, para que ela pudesse construir esse anexo. O anexo foi construído e a imprensa, na realidade, fez uma grande confusão. Primeiro que não há denúncia do Ministério Público. O Ministério Público está há sete anos avaliando a documentação e até agora não chegou a nenhum tipo de conclusão. As contas estão com parecer favorável no Tribunal de Contas. Aquele prédio que foi construído, que você mesmo falou um número de cerca de 30 milhões de reais, é o número que a própria Assembleia dá como um prédio terminado, num prédio de 13 mil metros quadrados, se há de convir que nós estamos falando em 2 mil e poucos reais o metro quadrado. Então, é um preço justo e aquilo se transformou num patrimônio público. E quero te dizer mais, para que a gente pudesse iniciar as obras nesses 10 milhões iniciais, nós fizemos um leilão das contas dos funcionários da Assembleia. Quem ganhou na época foi a nossa Caixa, que nos deu 12 milhões de um orçamento a mais para a Assembleia e é para a gente iniciar a construção desse anexo. De forma que isso está público, enfim, a documentação está aí para ser avaliada e não existe nenhuma denúncia formal do Ministério Público ou do Tribunal de Contas em relação a isso. Bom, o senhor falou, já que estamos falando sobre investigação, em 2011 o Ministério Público instaurou um inquérito civil para investigar um suposto ato de improbidade administrativa cometida pelo senhor e pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Kassab, vocês foram acusados de manter uma funcionária comissionada da prefeitura no escritório político em São José do Rio Preto. Como é que está o andamento dessas investigações? Olha, isso é uma avaliação preliminar ainda do Ministério Público, nós estamos prestando todos os esclarecimentos e isso não me preocupa nem um pouco. Eu tenho a tranquilidade, Fabíola, de ter praticamente quatro mandatos como deputado, são 13 anos e não é que eu não tenha condenação, eu não tenho nenhum tipo de processo em relação à minha vida pública. Minha vida pública é aberta, está aí para ser avaliada para todos. Mas não tem nenhuma condenação também? Eu não tenho nem acusação formal, quanto menos condenação. Só pelo Ministério Público? Quando você fala do Ministério Público, ele abre um procedimento de avaliação que não se transformou em nenhum dos casos aqui citados em denúncia, em nenhum dos casos. Mas essa senhora era sua funcionária? Ela era funcionária da prefeitura de São Paulo. E se ela faltava aqui na prefeitura, vai ficar mostrado agora que ela não trabalhava e vai ter que devolver o dinheiro dela. Mas ela dizia que trabalhava no escritório do partido lá em Rio Preto. Trabalhava ou não? É uma acusação depois de 12 ou 13 anos. Você acha que ela tem caráter eleitoreiro ou não? A pessoa disse que era funcionária em 1997. Em 2011, portanto 14 anos depois, ela vem com uma história que não tem nem pé na cabeça. Agora o Ministério Público está aí para isso. Então o senhor nega que ela trabalhava para o senhor lá? Sem dúvida. O Ministério Público vai mostrar isso e vai arquivar a denúncia como arquivou as outras. Pergunta dos ouvintes. O Vitório pergunta o seguinte. O senhor é do DEM. O senhor é de direita? Eu sou uma pessoa que sempre acreditou nas teses liberais. O meu partido, o PFL, foi fundamental no Brasil para que a gente restabelecesse a democracia. Não fosse a frente liberal, Fabiola, em 1985, Tancredo Neves não tinha sido eleito presidente da República. Então é um partido que tem história no Brasil, que contribuiu com as gestões do Brasil. Um partido que sempre, quando ganhou eleições, governou. Quando perdeu, foi para a oposição. E acho que a coerência é a grande marca do Democratas hoje. E eu me sinto um jovem que entrou na política muito cedo e que acredita nas ideias e teses liberais. Acho que isso não é ser de direita. Isso é acreditar na economia de mercado, na livre iniciativa e, no fundo, acreditar no potencial individual das pessoas em empreender e em desenvolver o seu país. Mas o senhor se considera de direita, se for colocar? Eu me considero um político de centro, que apoia as ideias liberais e não tenho nenhuma dificuldade de apoiar a intervenção do Estado quando acredito que ela é necessária e importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Estamos entrevistando aqui o pré-candidato do DEM à Prefeitura de São Paulo, Rodrigo Garcia. E agora, mais uma pergunta de um colunista nosso, Maurício Brunizzi, da Rede Nossa São Paulo. Olá, Maurício. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, ouvintes. Bom dia, candidato. Bom dia, Maurício. O senhor, como ex-secretário de gestão, desburocratização e modernização da atual administração municipal no período de 2008 a 2010, deve ter acompanhado as dificuldades da administração cassada em cumprir as metas da gestão. Até agora, só 27% das metas foram cumpridas. A que o senhor atribui a dificuldade de execução das metas planejadas e o que precisa ser feito numa próxima gestão para dar à Prefeitura maior capacidade executiva? Olha, Maurício, eu acho que nós estamos vivendo uma aprendizagem com a nova lei de metas na cidade de São Paulo. É uma lei que vale pela primeira vez na história para essa gestão e que ela foi concebida e muito bem concebida pela sociedade civil e acho que ela representa um avanço na gestão na cidade de São Paulo. A partir de agora, todos os prefeitos, no início da sua gestão, vão apresentar à Câmara Municipal um conjunto de ações para serem acompanhadas pela sociedade, para que a sociedade fiscalize e avalie cada gestão. Eu acho que, enfim, a gestão na cidade de São Paulo, desde o Serra, avançou bastante em várias ações. E nós temos que avaliar a qualidade dessas metas cumpridas, a qualidade dessas metas não cumpridas. Então, eu acho que se tem uma lei que determina que o prefeito informe a sociedade através da Câmara, o que fará nos seus próximos quatro anos, é natural que a sociedade espera que esse prefeito cumpra. As justificativas para um eventual não cumprimento têm que ser avaliadas pela sociedade. E a melhor maneira que a sociedade tem de avaliar é acompanhar a gestão e, no momento da eleição, escolher um candidato que ela acredita que vá cumprir um conjunto de ações. Eu acho que nós estamos avançando na cidade de São Paulo. Antigamente, os candidatos apresentavam apenas propostas de governo. Depois que se ganhava a eleição e pouco dessas propostas eram cumpridas, agora nós avançamos. Depois de ganhar a eleição, o prefeito eleito tem que apresentar à Câmara um conjunto de metas. E acho que isso é um avanço para a cidade de São Paulo. As metas não cumpridas têm que ser perseveradas pelos próximos prefeitos ou modificadas. Porque, de repente, você tem metas que estão colocadas no plano de metas que não são mais adequadas ou necessárias para a cidade de São Paulo. Agora, é importante destacar que nós temos muitos passivos na cidade de São Paulo. E não será uma gestão que vai transformar a cidade do dia para a noite. É um conjunto de ações e o plano de metas é bom porque, independente de partidos, independente de prefeitos, ele é acompanhado pela sociedade e, portanto, nós temos que exigir de quem esteja à frente da prefeitura um cumprimento a essas metas. O Maurício, inclusive, é o coordenador do programa Cidades Sustentáveis. O senhor pretende assinar o programa Cidades Sustentáveis? Não? Sem dúvida. A cidade como a cidade de São Paulo tem que ser um grande exemplo para o Brasil e para o mundo de sustentabilidade. Sustentabilidade não só do ponto de vista do meio ambiente, mas do ponto de vista das atividades econômicas. E a cidade de São Paulo tem avançado nessa questão. A questão que está hoje muito divulgada na cidade é a inspeção veicular, que eu sou extremamente favorável à inspeção veicular. Acho que numa cidade como São Paulo, com 7 milhões de veículos, é fundamental você ter um controle de poluentes. Agora, se essa inspeção se dará pelo contrato atual, qual é o custo dessa taxa ser cobrada da sociedade, algo a ser discutido. O que nós não podemos é retroceder, por exemplo, na questão da inspeção veicular. Mas por que o senhor ainda não assinou o programa? Está aí já. Vários pré-candidatos já assinaram o programa Cidades Sustentáveis. O senhor pretende fazer isso quando? Vou fazer a avaliação das propostas e dou a resposta o mais rápido possível. Ah, é. Tá, vamos fazer um jogo rápido aqui. Sim ou não, eu peço para que o senhor responda, para que a gente possa conhecer um pouco mais seu pensamento em relação à cidade, em relação à vida como um todo. Mudança da lei orgânica, que é um assunto, inclusive, que está nos jornais hoje, para destinar 20% do orçamento na área da saúde. Sim ou não? Todo investimento na saúde necessário. Sim ou não? Sim, mais dinheiro para a saúde. Pedágio urbano? Não. Não. Ampliação do rodízio municipal? Não. O transporte público sendo comandado por uma autoridade metropolitana, tirar um pouco da força da prefeitura e ter uma autoridade metropolitana. Sim ou não? Sim, Fabíola. Não é tirar a força da prefeitura, é ampliar a articulação metropolitana no transporte. O fim da taxa da inspeção veicular? Olha, sou a favor da inspeção veicular. Sim ou não? Se tiver o fim da taxa, nós vamos ter que tirar dinheiro da saúde, de outros setores, para pagar a taxa. Então, é importante esclarecer as populações. Sim ou não, o fim da taxa? Alguma cobrança será feita na inspeção veicular. Então, não. O fim do contrato com a controlar? Sim ou não? Não vejo essa discussão nesse momento. Não. Restrição da circulação de caminhões? Favorável. Restrição da circulação de motos? Nas marginais. Nas marginais e nas grandes vias também? Acho que nas marginais, sim. Tá. Terceirização na saúde? Apoio às OAS, organizações sociais. Sou favorável. PPPs na saúde? Favorável. Coronéis nas subprefeituras? Olha, se ele tiver aptidão para gestão e se integrar com a comunidade, eu não vejo nenhum problema de ser coronel, general ou marechal. Sim. Dinheiro público nos estádios? De jeito nenhum. Decentralização da administração municipal? Esse é o único caminho para a cidade. Descriminalização do aborto? Sou contra. Legalização da maconha? Sou contra. Bico oficial da Polícia Militar para a Prefeitura de São Paulo? Favor das operações delegadas da polícia. Isso veio a trazer mais ordem para a nossa cidade. Sim, sim. O fim da sacolinha é a plástica. Acho que foi um grande avanço para o nosso estado. Aluguel social como forma de melhorar a questão da habitação, sim ou não? Como instrumento para você levar a figura a comunidade, a uma casa, a habitação decente, sim, não tenho dúvida. Derrubada do minhocão? Há controvérsias. Em princípio, eu não vi um projeto adequado até agora. Não, ciclofaixa, ciclovia, faixa compartilhada ou tudo isso? Tudo isso, um pouco de cada coisa. Um defeito e uma qualidade sua? Acho que o defeito talvez é ser muito exigente. Isso não é defeito, né? Ser muito exigente. É que eu sou exageradamente exigente, Fabíola. E a questão da qualidade, talvez a determinação. Sua bandeira? Cuidar da cidade de São Paulo com muito carinho, com muita atenção e fazer dessa cidade cada vez melhor para quem vive nela e ama ela, como eu. O melhor e o pior de São Paulo? Acho que o melhor é a população, o povo que construiu essa bela cidade e que hoje é exemplo para o mundo de cidade de oportunidades. Acho que um grande defeito é o modelo de desenvolvimento que São Paulo tem. São Paulo cresceu de maneira espalhada, colocando emprego longe da moradia, longe do lazeiro, que obriga muitas viagens e deslocamentos na cidade todos os dias e daí o trânsito. Então acho que o modelo de desenvolvimento. Agradeço a sua entrevista aqui no CBN São Paulo ao vivo e até uma próxima. Muito obrigado, Fabíola. Hoje ouvimos o pré-candidato do DEM à Prefeitura de São Paulo. A nossa série de entrevistas continua. Teríamos a entrevista na próxima quinta-feira com o pré-candidato do PMDB, Gabriel Chalita, só que a assessoria entrou em contato conosco ontem pedindo o adiamento, já que ele tem votações importantes a serem feitas em Brasília. Então a entrevista com Gabriel Chalita foi remarcada para a próxima terça-feira aqui no CBN São Paulo. Vamos agora ao repórter CBN e na sequência mais notícias de São Paulo para você.